Cara, olha esse interno aqui, viado. Deixa eu ver. Sério? Pô, tem outro volante branco, viado. Mentira. Juro. Deixa eu ver. Nervosa? Cara, volante branco. Eu não tô entendendo. Rapaziada do céu, mano. Que interno de evoque mais linda que eu já vi na minha vida. E pior que é novinha, mano. Olha isso. Mano. Você é louco. Que isso. Viado, olha esse interno, irmão. Você é louco. Volante branco, chapei. É esse, com certeza, é esse, mano. Meu Deus. Louco demais. E meus amigos, mano. Hoje começando mais um vídeozão pra vocês. Aqui, mano, no canal da Da Roja. Eu sei, rapaziada. Hoje eu vou comprar meu carro novo. E agora, nesse exato momento, eu vou dar uma voltinha nessa BMW aqui, pai. O ano dessa BMW é 2021. E ela está avaliada, mais ou menos, quantos? Duzentos e? Duzentos e dez? Duzentos e... Quanto? Quanto? Duzentos e trinta e nove. Não, ele falou duzentos e dez comigo agora. Não, meu parceiro. Não, meu parceiro. Não, meu parceiro, não. Falou. Duzentos e dez. É nóis, caralho. Tamo junto. Quanto, né? Olha isso aqui, rapaziada. Duzentos e trinta e quanto? Não, não. Duzentos e trinta e nove. Ai, ai. Mano, um carro de 2021. E 2021. Muito do ano, mano. Muito do ano. Carro massa. É uma BMW 320i. Esse carro, basicamente, é igual o do Bruno. O do Bruno Barreto lá da casa, tá ligado? Só que o dele é dois mil e... É dois mil e doze. Dois mil e doze. Essa aqui é dois mil e vinte e um. Não, é o último dele. É o modelo anterior. É, eu quero ver qual que é a interna desse carro. Lembrando, gente, eu tô com cento e vinte e cinco mil aqui no T-Car, que eu vendi minha Land Rover pra ele, tá ligado? E eu tenho um dinheiro pra gastar, que é tipo cem mil. Tenho cem mil aqui pra gastar em outro carro. Então eu tenho, tipo assim, duzentos e vinte e cinco mil pra gastar com você. Não, duzentos e quarenta, que tá pedindo esse carro, né, T-Car? Pois é, né? Olha isso aqui, rapaziada. Olha que carro é esse, mano. Olha esse aqui, ó. Vem, mano. Sua. Mentira. Bate a porta ali, pra você ver. Filma o led da porta. Deixa eu ver. Olha lá, é verdade. Aí ele fica azul. Aqui, ó. Nossa. Aqui, ó. Vermelho. Ele tá aberto, então atenção, né? Fechou azul. Você acabou de descobrir isso aí, né? É. Não sabia. Acabei de descobrir. Mano, olha só o carro. Queria ligar o ar. Eu também. Deixa eu ligar o carro. Eu tenho que ligar o carro. Vamos te ligar o carro. A chave tá aqui, start. Aqui, ó. Aqui, ó. Aí, ó. Chama. Uma coisa que eu perdi que ele não tem. Ih, tava ligado, mano. Tava ligado, mano. Agora ligou. Agora ligou. Não, mas não tava ligado. Não tava, não, pô. Não? Tava, velho. O cara tava ali dentro. Mas ele desligou. Nossa, o painel é massa, né? Gostei também. Gostei também. Ah, o carro é tudo novo, né? Ah, é diferente. O volante deve ser mole. Pô, é mó legal. Mano, é mó legal. Sabe por quê? Porque a gente não tá mexendo no carro. Aí fica aquele vídeo perdido, tá ligado? Não, às vezes eu vou fazer testes de drive nos carros também, mas eu não sei nada. É muito carro. Eu quero aprender no vídeo, tá ligado? Vera aí, gente. Aí. É porque fica mais natural. Eu prefiro assim. Então, chegaram no carro aqui, igual aqueles caras que já sabem tudo. Ó, deixa eu falar o celular aqui, por enquanto, só pra gente... Tira, gente. Não cai não, caralho. Fica de pé. Aí, gente. Gostoso, né? Não, você tá saindo vento aqui pra não atrapalhar o áudio. Não, tá bom. Nossa, tá gostoso. Vamos fazer no carro agora? Gente, eu tô vendo aqui o carro. Ó. Não tem tempo no lar, mas ele é tudo novo. Novinho. Tá de foto. Não tem, tá de foto. É opção ou não? Não, tem, tem uns que tem. A maioria tem. Esse aqui não tem, porque tá um pouco mais barato. Entendeu? De baratinho, né? R$240,00. Como que é aí atrás, Coronado? Ah, aqui é deles, irmão. Dá pra lá pro dia a dia? Ó, eu acho que eu tô muito pra trás. Deixa eu olhar pra frente. Como é? Como que eu... Cheiro de vendado. Verdade. Verdade. Mano, gostei do carro. O carro é bem bonito. Deve ser, igual o Coronado falou, o volante bem... Bem molinho. E o painel é inteiro digital. Inteiro, inteiro. Esse botão aqui, ó, não existe. Ele é digital. Ó, tipo, isso aqui, ó. É, tipo... Ele é, tipo, é isso mesmo. Na hora que você desliga o carro, fica tudo preto. Isso. Aí, tipo, não fica nada aparecendo, né? Nada. Ele é digital. Multimídia. Eu gosto de carro isso aqui, tecnologia, mano. Eu juro, eu gosto muito de carro que é touch, que não precisa ficar mexendo nesse negócio de rodar aqui, ó. Ah, e ele roda também. É porque BMW é assim, né? BMW e você faz revisão? Lembra que tinha, mas, se pegar o manual do carro, tive as revisões que foram feitas no manual. Aham. Tudo no carro, não tem mais negócio de manual pra você olhar a revisão. Tudo no carro. Agora já tudo codificado aqui. Caramba. E eu gostei agora porque agora ficou touch. E as BMW, mano, aí oito do Renato, que subia a porta pra cima, não gostava dela porque ela mexia só aqui, ó, nesse joystick aqui. Tipo, eu adorava mexer. Mas era um carro mais... Ali era um carro 2015, né, meu? É. Era um carro 2021, né? Sim. Já montou. Mano, agora eu vou dar uma abortinha. Vamos testar esse carro. E vamos embora. Nossa, o arde dele é bom, hein? Por que você abre os vídeos? Só pra me entender. Por quê? Mano, eu tenho... Ah, é pro vídeo? É pro vídeo ou você mesmo? Não, é por mim. Ah, tá. É, eu só tenho toque. Ah, entendi. Eu não consigo, tipo, sair com o vidro abaixado. Depois eu fecho. Sério? Eu entro no carro, abaixo os vidros. Eu acho que é porque a Land Rover, ela é o vidro muito preto. Ah, tá, entendi. Aí eu não consegui enxergar nada. E ainda mais no seu estacionamento, que eu sei que eu não conheço como que anda. Aí parece que eu não enxergo. Sabe quando você sai e liga o som muito alto? Sim, tô ligado. Aí você não consegue ver? É, é tipo isso. É de onde eu tô, abaixo os som aí. É isso, é tipo isso. Aí, ó. Aí agora que a gente... Mano, o volante é molinho. Olha isso. Baixíssimo esse carro, hein? Pensei que ia pegar lá atrás. Segura aí, rapaziada, cronato. Segura, segura. Mano. Gostei, hein? Confortável, novo. Confortável, molinho. Cheiroso. Cheiroso. Moderno. Mano, gostei desse carro. Sério. Oi, deve ser forte pra um caralho. Porque a do Bruna é muito forte. Ela deu pau no Golf GTI do Gui, mano. Sério? A do Bruna é muito forte. Essa aqui deve ser... Mentira. E os Golf GTI tá estágio 2. E a dele tá original. Então foi o piloto que ramelou, não é possível. Não, é forte mesmo. É capaz do... Não, não pode ser, gente. Golf GTI não pode ser. E tá VTG2, você não tá entendendo. Não pode ser. E a BMW tá original. Não, aconteceu isso mesmo? Aconteceu. Tá gravado. Mas é que a BMW é muito forte mesmo, de verdade. É muito forte. A BMW é forte. E o Golf GTI também é forte. Não, eu já andei nos dois. Golf GTI anda muito mais, cara. Só se o trampo que foi feito na BMW... Tá, acho que tudo foi muito melhor do que o do Golf. Não, pior que a mesma não. A BMW é forte. Deu pau no meu Audi, Steg2 também? Não, mas... Ô, louco, viado. Minha Audi é muito forte. Que Audi que é? É uma A5. A5 é boa também. É. Turbo, o bagulho é forte, mano. Tenta trocar os motoristas, mano. Será que esse é o problema? Tá muito bom. É impossível, né? É porque o Gui também é muito braço, né? Mas dá uma pisadinha. Eu acho que esse carro deve ser muito forte também, Samancada. Dá pisadinha, mas eu acho que eu preciso. Eu acho que deve ser muito forte. Ô, louco. Pega, o freio é bom, hein, pai? O freio, freio, freia. Moço do céu. Ô, louco, mano. Eu acho que é forte, hein? Eu acho que é forte. Sabe o que eu tô vendo? Ah. Olho do outro lado, cara. A turbina, o bicho sai que nem uma bala. Mas que o giro tá alto, né? É. Eu vou sair desse carro aí, mano. E aí? 240? Pode ser seu, cara. Tem até um botão que é S ou S. Será que se liga que cara é onde? S ou S. Sei lá. Ah, tem um botão dentro do botão, mano. Que susto. Não, nem vou apelhar, porque deve ser um negócio muito foda. Porque, ó, os caras fizeram uma proteção pro botão. Tipo, pra... Se você estiver brincando, não apertar de brincadeira, você viu? A gente aperta, as pessoas travam os carros, tipo, sei lá, se for um paraquedas. Deixa eu ver, então. Não apertando a mão, se é quieto. Vou jogar no Google, vê o que é esse botão. Fiquei curioso, né? É, vê aí. Botão SOS MW. Deve ligar pra polícia falando que ia... Oxe, olha essa luz, mano. Que massa. Caramba, que legal. Diferente essa luz aí. Chamada de emergência inteligente. Conecta com a BMW.com.br, ó. Botão de chamada de emergência inteligente sendo apertado, disponível para o botão SOS. É, é... Acho que é quando o carro dá pau, né? Alguma coisa, sabe? Cai lá na BMW. Mas, e será que quando... Lançar com o máximo de segurança. E aí, quando o carro quebra e liga pra polícia... Assistência imediata tem uma emergência. Aí, ó. A chamada de emergência ativada. É tipo roubo? Ou tipo o carro quebrou? Quando quebrou, automaticamente. Quando os sensores de colisão registram um acidente, ocasionada imediatamente... Mano, alguém é louco, hein? Será que liga pro cara que tá com o nome no carro? Tipo, os caras dão retorno? Não, eu acho que... É. Não, acho que eles falam no carro. Eles falam no carro. Mentira. Tô, tô falando. Ah, não vai ter que apertar. Aqui é o microfone aí, ó. É, o microfone aqui. Mentira. Não, mas acho que não pode apertar, mano. Fala pra ele que não tava só atristando. Pra ver se funcionava, viu? Podia que eu precisar. Eu vou botar mostrar pra rapaziada que o carro funciona. Vocês quer que apertar o botão? Deixa quieto, mano. Apertar, precisa eu dar um B.O. aí? Aí depois eu tenho que levar na consultória pra destravar, passar o aparelho. Ó o B.O. que vai arrumar. É, não. É verdade. Pela segurança desse botão aqui, deve ser alguma coisa... Quem souber aí, comenta aí, né? É verdade. Comenta aí quem souber que é esse botão aí, Fih. Porque agora nós ficamos muito curiosos. Gostei desse carro, muito tecnológico. Eu gosto de tecnologia, sabia? Vamos fazer o seguinte? Faz o Pix e já aperta o botão. Oxo! Aí pode, aí pode. Aí pode. Eu fechei os vidros, mano. Tá louco. Ai, ai, gostei desse carro, rapaziada. Tá ele, então? Hã? É um carro de dia a dia, essa mancada. E é carro novo. Mas depende pra pessoa, né? Lá em Londrina tem muita lombada, como é que é? De boas ruas? É de boas ruas, mano. Tá. Tá feita. Nossa, achei forte. Achei forte também. Só achei o barulhinho meio, tipo... É, que tá original, né? É isso mesmo. Será que você colocar um escapão? Aí melhora. Não, ele pega os carros pra ficar mexendo tudo. O carro é zero, não é que vai ficar mexendo. Vai lá estudar anos, aí ele é aprovado na BMW do Brasil. Mas sem dinheiro da BMW do Brasil, o cara tem que ser... Pica. Pica. Estudar anos, né? Em Harvard. 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 Aí o cara faz o projeto de um carro, aí o Léo da Hornet vai lá e quer mudar. É mesmo. Não é isso? É tipo isso. Vai lá não, isso aqui não tá ligado, vou mudar. Imagina um cara que faz um escapamento pra ir, tipo... Menos ruído pras pessoas. Carros de bebê menos. Bebê menos. Poluir menos. Escolhão onômico, poluir menos pra ir menos óxido. Aí o cara vai lá e manda um direto. Um direto e pá, e barulho, e bota do lado e oxigênio que não existe mais. Bagulho louco. Não, os caras põem catalisador, os caras fazem catalisador, tem um cara que tira. É, é isso aí que segura o barulho? É, segura o barulho, segura a poluição, o cara vai lá e ganha. É isso aí, tira tudo. Não, se não tirar, não tem barulho. Não tem barulho. É isso aí, compra um carro à toa. Por que eu tenho um carro pra não bater barulho? É, é um engenheiro, um engenheiro já hard. Tipo, já com barulho e... Já com escapamento direto, manja, fala, tem uns esportivão, né? É. É isso aí, né? Esportivão. Ah, rapaziada, de verdade mesmo, ó, vou ser sincero com vocês. O carro é legal, gostei desse carro aqui. Achei ele muito tecnológico e muito simples ao mesmo tempo, você acredita? Não, louco, achei bravíssimo. Tipo, não, eu também achei ele muito bravíssimo, mas tipo, é uma BMW, 325i. É isso que eu tô falando? Acho que é um carro sim. É, porque... É, não, é que também essa daqui, ela é de entrada, né? Tem umas mais completas. Isso. Tem teto, esse painel, tem umas aqui, eu tenho um painel que ela é mais digital ainda, não tem isso aqui, tá vendo? Tipo, você entendeu que é um carro de 240 mil, só que é uma BMW 325i. É isso que eu quis dizer. Tipo, ele é um carro muito tecnológico, é um carro muito massa, mas tipo assim, você pagaria 240 mil numa BMW? Até se fosse encarte do... Ó, você pagaria. Você andaria hoje, TK, igual você fala no Tassetor, você andaria hoje, de BMW 0, 240 mil ou de Evoque, por exemplo? Posso dar meu... Mas qual Evoque você fala? Ah, uma Evoque, uma dessa aí, ó, deve ser uns 240 mil também. Cara, mas posso dar minha opinião mesmo ou... Pode dar, aham, de verdade. Eu andaria de BMW. De BMW? Eu andaria de BMW. Eu andaria de BMW. E você, Coronado? Ah, mano, depende da Evoque. Aquela escova eu não curto. Eu preferia a BMW. Não, de Evoque é Evoque. Aquele aí é o de escova, mas é Evoque é Evoque, né? Ah, se fosse da Evoque eu acho que é Evoque. Eu ando de BMW. Eu acho que curto mais a interna. É por causa, mano, de que tipo... Vai? É, é o tanto faz. Vai ter pessoas que vão falar BMW, porque os dois carros são top. Aham. Eu andaria de BMW, mas ele andaria de Evoque. Agora o público que quis... Qualquer... É, rapaziada, comenta aí. O que vocês andaria com 240 mil? É só uma base, tipo, de carro. A gente colocou o BMW e Evoque. Mas quanto tá essa X4 aí? É porque você já descartou a GLA, não vai, né? É, ou a GLA. A GLA você já descartou, não curtiu. Sim. Então tem que ser aqui ou lá. Eu andaria aqui. Aqui já é carro de 400 e poucos mil. Ah, não, 400 e poucos mil. Ah, não, de 400 é muito. Mas tipo, vocês pegou a base? Com 240 mil, vocês andaria com o quê, rapaziada? Tipo, daria até pra comprar um Camaro 2015. É. Tá ligado? Camaro é top, mano. Camaro, mano. Você gosta? Eu gosto, cara. Você gosta? Curto, mano. Tipo, é disso que eu tô falando. Não só da Land Rover em si, mas tipo, com 240 mil, você pode comprar, mano, um Camaro conversível, tá ligado? Um Camaro 2015 normal. Daria pra comprar, mano, um Auto TT. Auto TT. Auto TT conversível. Conversível não dá mais, quer um pouco mais, né? Ah, é 310 que lá. Ah, é verdade. Mais um Auto TT dá. Uma fechadinha dá. Uma fechadinha. Tá ligado? Então, tipo, com 240 mil, você compra vários carros. É porque 240 mil, mano, abre um leque de carro muito grande. Tá ligado? Eu gostei muito desse carro. Eu gostei ele por fora. Tipo, quanto que tá esse Auto TT aqui, ó? 310? Aí, ó. Não, o Auto, é 310 também. Ah, tá mesmo branco. Aham. E a conversível é um pouco mais cara. Se for fechada, vai pagar 200 e pouco. Então. Aí você andaria, tipo, de BMW, até porque... Mano, essa BMW tá muito bonita. Eu não tô querendo dizer que ela é feia, tá, gente? Deus me liga. Mas é porque com 240 mil, eu acho que eu não compraria uma BMW. Essa. Essa. Entendeu? Ai, meus amigos. A BMW é a que eu mais... Quem nós andou, eu gostei mais da BMW também. Porque eu gosto de tecnologia e ela é um carro muito novo. É isso que eu tô falando. O TT, na verdade, foi o mais louco, mas foge muito daí. Foge muito, isso. Tipo assim, esse TT aqui é muito massa. Nossa, que volantinho massa, deixa eu ver. É que é 310 mil, mano. E é um carro esportivo. Eu não queria um carro esportivo por já, tá ligado? Olha isso aqui, mano. Massa pra caramba, velho. Tipo, eu teria. Teria, se eu não tivesse uma Porsche, já que eu uso... Porque é o meu carro esportivo, tá ligado? Tá, porra. É assim que não é e passa quando vai estar de moto? Mano, massa, hein? Cara, olha esse interno aqui, velho. Deixa eu ver. Sério? Porra, tem um volante branco, velho. Mentira. Juro. Deixa eu ver. Nervosa? Cara, volante branco, você não tá entendendo. Rapaziada do céu, mano. Que interno de Evoque mais linda que eu já abri na minha vida. E o pior é que é novinha, mano. Olha isso. Mano. Cê é louco. Que isso. Viada, olha esse interno, irmão. Cê é louco. Volante branco, chapeia. É esse, com certeza, é esse, mano. Meu Deus. Louco demais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.